Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, Teresa Ativa, cá estou eu com mais uma boa receita, meus queridos, hoje a receita vai ser um pudim de bolacha Maria, eu ainda não tenho no meu canal, vamos lá, eu vou vos dizer o que é que eu preciso para fazer este delicioso pudim, vamos aos ingredientes, Então para o pudim tenho aqui 1 litro de leite, 25 bolachas, 150 gramas de açúcar e 6 ovos e uma sequinha de açúcar baunilhada, tenho aqui a forma, a minha forma é assim mas vocês podem fazer na forma do pudim normal, já está com o caramelo líquido, estão a verem, o caramelo é o que está no meu canal, eu tenho um vídeo de caramelo líquido ou calda caramelizada e este é o do meu canal, do meu vídeo, se quiserem podem ir lá e lá eu explico como fazer o meu caramelo líquido sem ficar duro, está sempre assim, molezinho, está meus queridos, vamos lá então começar com o nosso pudim, Eu começo por virar o leite, os ovos, isto é muito fácil e muito rápido, o açúcar, o açúcar baunilha e agora as bolachas, as bolachas vamos voltar mais pequeninas, assim, e agora então, viramos aqui na liquidadora e vamos bater, já está, então agora, damos a volta ao caramelo, e viramos na forma, e agora, vamos colocar na polinha e vamos tapar então, com o papel de alumínio. Isto vai cozer em banho-maria pessoal, e para que nos, nos certificámos de que não entra água, então temos, eu faço assim, é assim que eu costumo fazer. O tacho já está ao lume, a água já ferveu, eu vou colocar dentro do tacho, e vai assim ao fogão, vai cozer no fogão, mais ou menos por uma hora, mas eu já vos digo o tempo que não vou a cozer, tá meus queridos, vamos esperar que o nosso pudim fique pronto. Pessoal, o pudim já saiu, já arrefeceu, esteve, duas, hora e meia, hora e meia a cozer, e já arrefeceu duas horas, agora vamos tentar virar. Pessoal, e aqui está o nosso pudim, de bolacha-maria. Fiquem com mais esta receita, espero que gostem, não se esqueçam de meter o like, subscrever no meu canal, ativem o sininho, para receber as notificações dos novos vídeos, e já nos vemos no próximo vídeo, tchau, beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.